Pela rodada de número 10, o posto perdeu e segue em terceiro com 20 pontos. Lá em cima, o Braga conheceu a primeira virgota e ainda assim se mantém na liderança com 25 pontos frente. Líder, hoje o vice-líder bem-fica em Carnaval, o jogo que o Bansports mostra ao vivo a 6h15 da tarde e pode assumir a fundo da tabela. O time de Lisboa está a 3 pontos do líder e tem um caso de gols bem melhor. Passamos para o Campeonato Fútbol, que é aberto na segunda rodada, o Galatasaray vem em São Paulo de Casas e permanece a 3 pontos do líder sem repartir. O dia bateu, voamos para a Espanha com a Liga das Estrelas, rodada de número 10, cheia de gols brasileiros. O Sevilha contou com mais um Chovei, Luís Caviano e segue em terceiro com 22 pontos. O Real Madrid contou com as ajudas de Cacá e Marcelo, soma 25, um atraso primeiro colocado no Barcelona. Entramos no Campeonato Francês, pela rodada de número 12. O Lyon fez um duelo de 10 gols contra o Olympique, ficou um empate e diminuiu a diferença para o líder. Com a devota, o Bordeaux segue com 25 pontos, apenas 1 de folga para o extra-campeão. O estádio, depois do intervalo, tem mais futebol internacional com gols na Bélgica, na Itália, na Rússia e na Inglaterra. Chelsea vence o plástico e aumenta a falta na liderança da Premier League. É rápido, beleza.